Oi, meu nome é Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 26 do desafio criativo e o desafio é falar qual é o meu maior medo e algumas soluções para poder resolver esse problema. Mas primeiro a gente tem que entender o que é medo. Você sabe o que é medo? Se você souber, coloca aí nos comentários e depois volta para continuar assistindo o vídeo. Entendeu? Então eu vou ler para você o significado de medo segundo o dicionário. Um dicionário que eu achei aqui no Google. Medo, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Você já pensou se a gente não tivesse medo? Se o corpo humano simplesmente não sentisse medo de nada, nós não íamos... Nossa, eu ia machucar muito. Nossa! Porque qual que é o meu maior medo? Eu não vou falar esses medos óbvios que a gente tem, por exemplo, medo das pessoas que a gente ama de morrer, né? Ele não quer que as pessoas que a gente ama morram. Ele não quer que ninguém morra, na verdade, né? É medo de ficar sozinho, medo, sabe, de, sei lá, de machucar, de quebrar uma perna. Eu vou falar o medo, esses medos óbvios. Eu vou falar o medo que é meu, uma particularidade que é minha. Eu tenho medo de cair. Eu sei que é super estranho, mas eu tenho medo de cair. Não significa que eu tenho medo de altura. Não é isso. Não é que eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cair. Por exemplo, se eu estiver sentada na cama, e aí eu sentar muito na beiradinha da cama, e eu tiver aquela impressão de que eu vou cair, nossa... Primeiro que eu não sento na beirada da cama, porque eu já não quero correr esse risco. Cair da cama machuca? Não. Eu já sou adulta, se eu cair da cama, o máscara fizer ficar um roxo no braço, alguma coisa assim. Cair da cama não machuca. Mas eu tenho medo, muito medo de cair. Muito medo de cair, real. Acho que já ficou claro, né? Eu falei assim, 60 mil vezes? Mas é, é um medo bobo, e é um medo que acho que poucas pessoas têm, eu tenho, mas eu não tenho medo de altura, por exemplo. Não tem problema de ficar em grandes alturas, desde que eu acredite que eu não vou cair, né? É complicado de explicar, não sei se vocês entenderam, mas é isso. E uma solução pra esse medo, será que seria enfrentar o medo? Será que seria eu ficar sentada mais vezes na beirada da cama? A questão é, o medo, ele é muito importante, pra gente saber o que é perigoso ou não. O medo, ele é um alerta, ele deixa a gente seguro. Só que tudo que é demais... Nossa, eu tô bem tia, né? Sabe aquelas tias que falam assim, tudo que é demais é demasia? Pois é, eu tô muito tia nesse vídeo. Mas é sério, tudo que é demais não é bom. Então se você tiver medo demais, aí você não vai fazer as suas coisas. Eu já cumpri o desafio criativo de hoje, eu vou deixar um mini desafio pra você. Qual é o seu medo? Não precisa escrever nos comentários pra você não se expor pra outras pessoas na internet. Tudo bem. Só eu que faço isso com frequência. Mas, pensa aí, qual que é o seu maior medo e como que você pode resolver ele? E se você... Ah, dica, não tenha medo de conversar, não tenha medo de se expressar, não tenha medo de falar eu te amo e não tenha medo de pessoas. Acho que é uma boa dica. Não deixa que os seus medos definam você. Sabe, não deixa que a sua vida seja definida por conta de alguns dos seus medos. Isso é muito triste. Tá bom? Ai, tô muito frase de Orkut hoje. Quem aí é da época do Orkut? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Amanhã tem vídeo novo de novo. E a gente tá na reta final do desafio criativo. Se você não é inscrito, inscreve-se no canal, deixa o seu like, avisa pros amigos que tem uma doidinha fazendo vídeo na internet. E até amanhã. Tchau!